Com calor! Oi! Bom dia, meus amores! Boa tarde, boa noite! Meus amores, hoje ó A gente tá comendo aqui um pedaço de maquotó Com frango de risado Hum Tá quente, hum A minha roupa, a minha roupa Eu falei que era menino, né? Eu tava usando o seu som pra comida Eu falei assim ó Hum E pra quem é novo no canal, se inscreva Curte, comente e compartilhe E chamaracachanga Hum Hum Começamos ali, lembrando Que a comemoração De 14 mil inscritos Provavelmente vai ser Na minha próxima folga Na minha próxima folga Na terça-feira que vem, né? Hum Hum Tirar esse mais aqui Eu comecei só esse aqui ó Trocar ele pro frango Hum Hum E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tu não sabe esperar não É Não sabe esperar, né? O negócio bota no prato, a pessoa tá... Tá pedindo. Chega agora, Florizane? Ah, meus amores. É... Eu comprei um chipamolho. Antes você perguntou o que era chipamolho, né? Chupamolho é costela. É... não era pra eu cortar, né? Só que eu fui lá e cortei. Era pra mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o que é o chipamolho instante, peraí. Ó aqui, meus amores. Chupamolho foi daqui, ó. Que eu comprei hoje. E supostamente eu vou comer hoje, né? Mas o vídeo eu vou gravar lá pra meia-noite. Porque... Cê sabe, né? Que... Vou mostrar no finalzinho. Deixei daqui. Enquanto isso, curto o vídeo. Eu chamo na cachanga. Porque eu já chego do trabalho... Dez e meia, onze horas. E aí... Vai ser a hora que eu vou jantar, né? Tá muito bom, né? Eu tava comendo com a minha avó que o frango... Tá gordo. Era frango na franga, né? Era frango na franga, né? Não sei, ó. E aí... Hummm... Vai logo! Ó! Vem a terra! 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 E tá gostoso, pessoal? Contagem regressiva... Para o meu aniversário... Apenas onze dias! Vem a terra! E aí... 21 aniversários... Apenas também, né? Com muito sucesso! A alegria, a saúde! Hummm... Essa garante tá parecendo um gado! Hã? Vem a terra! Vem a terra! Não, não, não! Já já vou mostrar o chupamolho Viu? Mas você sabe o que é, meus amores É porque Aqui chama diferente, né? Em outro lugar só é costela Aqui não é o chambaril Aqui quase ninguém sabe o que é Hoje mesmo chegou a mulher no açougue lá Me dá um chambaril Todo mundo ia para a cara do outro O que era chambaril, né? Mas é a mesma coisa que nem ossobucu, né? Tá bom Meus amores, agora vou mostrar para vocês a chupamolho aqui e me despedir com um grande abraço, um beijo Deixar a manacacanga, tá? Então, meus amores, a chupamolho que eu comprei é essa daqui, ó Hoje eu comprei 3kg e um pouquinho Vou estar mostrando aqui para vocês, né? Vocês sabem o que é Que a gente estava tanto falando ontem, ó Tá vendo? É a costela Aí, ó A costela A costela Então, essa aqui é a chupamolho aqui Esse canto aqui deu 70 e uns quebrados, né? 3kg e um pouquinho Olha aí E? É isso, né? De noite ou amanhã tem vídeo Aqui, ó O nome é chupamolho 21kg 3kg 118kg Valor 66kg Então, fui! Tchau Tchau